Música Notas fora, cirradas e infelices O tempo, o acaso, distorceram todo o caráter Pular a garganta, a cela, toda a criatividade Todo trouxo e anda pela cela da fusão O eterno governado, sem nenhum acusação Todo trouxo e infalha, imprudente e imoral Não tem de outros ideais, um escravo social Pensa nas vezes em que ela foi embora só Todo trouxo e anda pela cela da fusão O eterno governado, sem nenhum acusação Todo trouxo e infalha, imprudente e imoral Não tem de outros ideais, um escravo social Coelhas reivindadas, espaço pra quem anda cego É uma pulsação, esconda seu segredo Impura e destrutiva Todo trouxo e infalha, imprudente e imoral Não tem de outros ideais, um escravo social Todo trouxo e infalha, imprudente e imoral Não tem de outros ideais, um escravo social Não tem de outros ideais, um escravo social Noatlâta não tem nome, não tem de outros ideais, um escravo social Todos tem de outros ideais, um escravo social Sem de erros ideais, uns escravo, imprudente e imoral Condonado e sem nenhuma acusação Todo tronco! Ele varga! Todo tronco! Que varão! Todo tronco! Homem de outras cidades Todo tronco! Um escravo social Com as velas de fiéis Que infestam essa nação Todo tronco na escola No grenado, na esquina Feridos com a pior escola E moem dos velhos valores Da antiga geração Fracos, inúteis A ironia é a arma dos fracos E não tem mais explicação